Marcar a presença aqui nesta noite, em nome de Jesus Até amanhã, querendo o Senhor, irmãos, em nome de Jesus Que não dizem que a volta vai ter que olhar Salve-me-me-me-te, eu sou você, me ama-te, morra-me-te, morra-me-te, morra-me-te O lugar onde passa a dor vai receber a paz Sabe-me-te, morra-me-te, 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 morra-me-te Helo-me-me-me-te, morra-me-te-sort… Helo-me-me-te, morra-me-te, morra-me-te-sort… Viper-me-te, morra-me-te-sort… Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim Você me acorda, não tem que mudar Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim Amém. 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 Amém.